O Banco Central manteve a tendência de queda dos juros e cortou a taxa básica em um ponto percentual. A Selic ficou em 9,25% ao ano. Quando cai a taxa de juros, o mercado fica otimista. Já o consumidor anda meio desconfiado. O que vier de preço baixo, juro baixo, tudo para ajudar a gente, ótimo. Mas eu não acredito. Segundo os especialistas, os efeitos na economia demoram até dois meses para serem percebidos pelo consumidor. Nós ainda estamos tendo os efeitos das quedas anteriores. Agora, para os investimentos, é imediato. Na concessionária, o gerente sabe. Queda de juros hoje, loja cheia amanhã. A gente acredita em vender 20% a 30% a mais do que venderia normalmente. Há quatro anos, a taxa básica de juros não caía para menos de 10%. E quanto menor essa taxa, menores são os juros para empréstimos, cheque especial, cartão de crédito, financiamentos. As parcelas de um carro financiado, por exemplo, podem cair R$ 100, R$ 200, o que faz uma boa diferença no valor final do veículo. Mais você estimula o consumo, porque você permite, inclusive, alongamento dos prazos do crediário e gera um ambiente de expectativa do consumidor mais favorável.